Bom, ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT, José Dirceu, está incomodado aí com a falta de mobilização e organização do partido. Em um encontro da corrente Avante PT, a mais à esquerda da legenda de Lula, Dirceu externou críticas ao que tem visto como pontos fracos da sigla. Eu sou, com a opinião, que nós precisamos nos debruçar sobre o problema do partido. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós não aguentamos um tranco da direita como nós estamos. E a direita vai nos dar um tranco, nós conhecemos ela. Está esse ambiente agora político, essa negociação com a Iturira e tudo, mas nós sabemos que essa não é a realidade. Se nós não estamos contados em 24, não é essa intervenção. Eles vão tomar mais um narco do governo. E aí, Piotr, o que análise você faz desse trecho da declaração de José Dirceu, direita, vai dar um tranco? Eu só vou antes me olhar para esse ângulo de câmera. Parece que saiu do nada, né? Não tinha a intenção de ser filmado. Num evento em que está o Zé Dirceu, é difícil imaginar que alguém colocou esse filme aí para, digamos, vazar essa informação. Enfim, a fonte agora é só um detalhe. O que o Zé Dirceu está dizendo é o seguinte, que o partido está, como sempre acontece quando chega ao poder, deslumbrado. E ele, o Zé Dirceu, tem 800 mil defeitos, provavelmente. Aliás, os petistas dizem isso porque ele sempre foi alguém muito questionado dentro do partido, embora também muito poderoso. ele foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula, para se ter uma ideia. Era o sujeito que ia lidar com a questão política. Do lado dele estava um palócio com quem ele não gostava, mas que resolveu a questão econômica ao manter, e até, digamos, ser um pouco mais duro da política econômica do governo Fernando Henrique, que era do ministro Malan. Foi o único momento em que a política econômica do Lula deu certo. Porque depois vieram todas aquelas coisas de momento muito forte, vários momentos muito fortes da economia mundial, o Brasil exportador de commodities, deu certo no segundo mandato, veio a eleição de Dilma Rousseff. Mas o que o Zé Dirceu está deixando claro aí é que o partido está deslumbrado, acha que vai continuar no poder, que tudo vai dar certo e que não haverá oposição. Ele está fazendo uma previsão que dentro da política é quase uma lógica, o outro lado não vai se acostumar a ser segundo a vida inteira. Mas tem uma coisa que chama mais atenção nessa declaração do Zé Dirceu, é essa pretensão ou essa ideia de dizer que realmente ele está num cargo de comando ali para tentar explicar o que o PT deve fazer. A pergunta é o quanto que o Zé Dirceu hoje comanda realmente alguma coisa dentro do PT. Se comanda alguma coisa, por que não está tomando medidas? Se está só fazer o discurso, como quem cobriu reuniões do PT sabe do que eu estou falando, como jornalista, a gente dizia, a piada no meio dos jornalistas era o seguinte, assim que acabava a reunião do PT, o que foi decidido? A data da próxima reunião. Ou seja, era só uma discussão daquelas tendências para tudo terminar no que o Lula decidisse no final. Ponto. Mais nada.